Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? A gente fica com saudade do Ricardo Nakamura jogando o torneio, né? Depois que ele virou sucesso aí, streamer, celebridade, aí no YouTube, na Twitch A gente fica com saudade aí do Ricardo Nakamura, do Ricardinho aí nos torneios, né? E ele tá jogando agora o San Luis Rapid Blitz, faz parte ali do Circuito Grand Chastour Vamos dar uma olhada nessa partida, então o Nakamura aqui Jogando contra o Peter Swidder, a gente tem dois gigantes A partida aqui é de 25 minutos pra cada jogador com 10 segundos de acréscimo E vamos a ela então, Ricardo Nakamura, o Ricardinho aqui abre com o Peandama D4 Cavalém F6 pelo Svidla, C4 aqui G6, Cavalém F3 e aqui Bispo G7 Temos G3, C6, Bispo G2 e aqui D5 então pelo Svidla Foi pra uma formação aqui eslava, né? Alguma coisa assim Dama B3 foi jogado A5, C por D5, A4 Atacando a dama, o Svidla, a dama volta pra D1 E aqui C por D5 recupera o peão Roque pelo Nakamura, Roque aqui pelo Svidla e a partida continua Cavalo C3, já atacando aqui o peão de A4 Dama em A5, trazendo uma proteção pros peões aqui da posição Bispo D2, já ameaçando todo tipo de ataque descoberto E aqui cavalo C6, o Svidla não se preocupa com os saltos aqui do cavalo, né? Se o cavalo soltar pra E4, aqui em F6 tá muito bem defendido pelo cavalo Se ele soltar pra D5, dando um ataque descoberto, perde o cavalo Então aqui não tem muito perigo por enquanto Cuidado com esse tipo de posição, né? E3 foi jogado agora pelo Nakamura, trazendo mais uma proteção pro peão central E agora a dama em A6 Vamos garantir, vamos tirar essa dama aí da mira ali do Bispo, né? Torre 1, Bispo F5 desenvolvendo E agora Bispo em F1 perseguindo a dama A dama foi lá pra A7, escapando H3 e agora H5 aqui pelo Svidla Segurando a casa de G4 E com isso garantindo a permanência das suas peças Que poderiam ser expulsas em breve, né? Então o cavalo H4 foi jogado perseguindo o Bispo O Bispo volta pra D7, o cavalo vem pra F3, Bispo F5 E o Svidla fala, fica quieto, né? Se você atacar o meu Bispo eu saio, mas se você voltar eu também volto E se você quiser a gente fica jogando aqui Até o árbitro mandar parar Falar que é empate Então aqui A3 foi jogado, o Nakamura já muda o lance Torre de F em D8 E agora Bispo em G2 Temos dama em A6 Opa, o Bispo saiu de G2, minha dama foi lá pra A6 E aqui o Nakamura fala, não, não, não Não gostei dessa sua dama em A6 Bispo em F1 E agora dama em A7 então pelo Svidla Aqui torre C1 pelo Nakamura mudando o lance Cavalo E4, centralizando aí o cavalo Svidla Cavalo H4, cavalo por D2 Capturando o Bispo Dama por D2 E aqui o Bispo volta lá pra C8 E F4, o Nakamura aproveita aí pra ganhar Pra avançar O cavalo não tá mais na frente do peão Pra avançar o peão aqui pra F4 Interessante lance aqui do Nakamura Dama em A5 Foi jogado agora pelo Svidla Mais uma vez aqui Aquelas provocações aqui todas No entanto aqui E7 tá protegido pelo cavalo D5 também tá protegido aqui pela dama Por enquanto tudo sob controle A partida seguiu com dama G2 Agora aqui pelo Nakamura E E6 Simplesmente colocando mais uma proteção no peão central Bispo D3 Foi jogado cavalo em E7 Aqui pelo Svidla E agora Cavalo E7 Pode começar a custar caro Porque agora o Nakamura Começa um ataque Fortíssimo aqui na ala do rei Com G4 Olha que pancada aqui do Nakamura Ele botou o cavalo Bispo Todo mundo pressionando lá em G6 De repente quando você viu O Nakamura já tá com um ataque forte aí na ala do rei H por G4 H por G4 Bispo D7 E aqui torre F1 Levando as peças pra ala do rei Dama B6 Cavalo F3 Manobrando Torre de D8 E torre C2 Esse lance pode parecer um lance De dobrar na ala da dama Ou pode também ser um lance De levar a torre pra ala do rei Qual vocês acham que o Nakamura vai escolher? Vamos ver aqui Dama D8 Foi jogado Dama H3 Parece que a gente começa a descobrir o que ele quer aqui E agora F6 aqui pelo Svidla Talvez dando a casa de F7 aí pro rei Pra fugir né Já desesperado E agora cavalo H4 Nakamura Mais uma vez Traz o cavalo pra H4 E agora bota a pressão aí no peão de G6 Bispo E8 Protegendo E agora torre H2 É isso Nakamura pilhou tudo aí na coluna H Bispo em F7 E agora cavalo volta pra F3 E aqui Dama D6 E agora G5 O Nakamura Segue atacando O ataque implacável aqui do Naka F5 Foi jogado cavalo em E5 E agora torre por C3 Um lance desesperado aqui do Svidla Ele tenta uma reação na ala da Dama Temos aqui B por C3 Dama por A3 Agora ele tem um peão passado perigoso Mas o Nakamura segue aqui com Dama em H7 Cheque em F8 Cavalo D7 Cheque E depois de R8 Aqui o Svidla Faz o lance E abandona aqui a partida Pessoal Abandonou porque não dá mais Tá caindo tudo em mais um pouco Aí Você pode capturar aqui em G7 Depois captura em F7 E fica com uma bela posição Fica com uma Quanto que tá de material a mais aqui Faz as contas Tem uma torre a mais aqui Não dá né Tudo bem Tem um peão passado Mas Por conta aqui do re exposto E tudo mais As brancas tem uma posição melhor né Por exemplo aqui Vou tentar tirar a dama então Pra passar o peão Será que dá certo Dama D6 Aqui tá vindo torre H7 Forte pressão no cavalo Ah mas agora eu vou disparar com esse peão aqui Não tem problema A torre pode parar o peão aqui Torre A1 E tá tudo sob controle Nada disso Eu vou avançar mais Aí eu vou promover esse peão Aqui pode seguir com o bispo B5 Cheque E depois de R7 Por exemplo Tá caindo aqui o cavalo Além de tudo né Então uma posição completamente vencedora Aqui pro Nakamura E é por isso que aqui Depois de R8 O Svinder faz o lance E logo na sequência Abandona aqui a partida Vitória do Ricardinho Quem tava com saudade aí Do Ricardo Nakamura né Gente que ataque foi esse Olha que maravilha Vamos dar uma olhada no relatório Do Chess.com Vamos lá É 95.3% de precisão Aqui pro Nakamura 77.3% de precisão Pro Svinder Foi mais preciso Nakamura né Foi mais preciso Encaixou bem o ataque Claro Aqui erros dos dois lados Três imprecisões Dois erros Contra quatro imprecisões Três erros De uma gafa Foi mais preciso Nakamura né A gente vê que ele foi acertando a mão Acertando a mão Agora o Svinder Aquele lance Cavalo E7 né Foi o que deu início Aqui no gráfico A todos esses problemas Será que ele podia ter jogado Lá então Vamos lá ver O Svinder Nessa posição Faz cavalo E7 E o Nakamura Começa um ataque imparável Na ala do rei O que ele poderia ter feito Então aqui Se fosse o Lenhador Uma Mediarove Um jogador mais agressivo O que jogaria aqui Pra não ficar sofrendo ataques Ia estourar um B5 Aqui não ia nem querer saber Vai pro ataque Aqui na ala da dama E manda bala Entrega peão mesmo Aqui se jogasse cavalo por B5 Pelo menos as pretas Tem contra jogo Estão atraindo toda a atenção Agora pra ala da dama Pelo preço de um peão Trouxe todo mundo pra cá E aqui tem um alvo Ainda aqui em B2 Tá seguro Então aqui Bispo A6 Por exemplo Poderia seguir agora Com dama em F1 Trazendo mais uma proteção Pra B5 E defendendo o bispo Que tava desprotegido E aqui poderia seguir Com dama B6 Já pressionando em B2 Já preparando pra atacar Na ala da dama Então galera É um recurso muito útil Quando você tá ali Começando a tomar um ataque Se você entregar um peão Muitas vezes ali E conseguir Uma dinâmica Em cima disso Ataques Você vai distrair O teu adversário Do ataque que ele tava construindo Aqui ele teria que jogar Um lance como bispo E2 Você pode seguir Com torre de D em B8 Cavalo C3 E aqui o Lenhador O Kasparov A Judite Polgar O Mikhail Tal Provavelmente iriam jogar Aqui o lance Cavalo por D4 Sem pensar Aqui depois de E por D4 Bispo por D4 Cheque Rei H1 E dama por B2 As pretas tem um excelente jogo Aqui o jogo de ataque Agora quem ganhou a iniciativa Foram as negras As brancas estariam na corda bamba O cavalo tá atacado duas vezes Tem torre B3 chegando aqui Então realmente assim Aqui quem tá dando as cartas Agora são as negras Então seria uma possibilidade Bastante interessante Aqui na partida E no entanto Isso acabou não acontecendo Agora um outro momento Que vale a pena comentar É o lance desesperado Torre por C3 Aqui muita gente Que tava vendo ao vivo A partida Falou poxa Aqui o Svider Ele se desesperou Ele podia jogar um lance Como Rei F8 E estaria seguro Será mesmo Que ele estaria seguro Ou será que a posição Aqui já tá estragada né Vamos dar uma olhada Aqui como é que poderia continuar Tem uma continuação Muito bonita Muito bonita Galera Um tesouro escondido Aqui nessa posição Que seria o lance Bispo por B5 Um lance aparentemente estranho Depois de cavalo C6 Mas a ideia é deixar O cavalo plantado Aqui em E5 Depois de cavalo C6 Você toma esse cavalo Bispo por C6 B por C6 E segue com Dama H7 Botando pressão aqui em G6 Dama H7 Seria uma possibilidade Aqui você não vai querer Trocar peças Cavalo por G6 Não seria o melhor lance Da posição Porque aqui depois de bispo Por G6 Dama por G6 Dama F7 E as pretas se seguram Então como continuar Depois de um lance Como Dama H7 Aqui que tá a beleza Do ataque né O Nakamura continuaria Tendo um ataque Formidável aqui Um lance Torre H6 Olha que pancada Aqui né Aqui as pretas Não devem tomar Aqui o bispo Nessa análise Por conta de Dama H8 E aí depois de bispo G8 Cavalo por G6 Aqui e as brancas Estão ganhas Então seguindo Nessa análise Depois de torre H6 As pretas Não devem capturar Torre Elas podem querer jogar Um C5 E seguir jogando Mas aí é que mora Beleza As brancas Seguem atacando Com torre Por G6 Agora ameaçando Aqui em G7 E o bispo Não pode capturar Torre Senão tá vindo Um duplo Aqui na posição Então O Sviedler Poderia capturar Cavalo Olha só Bispo por E5 E aqui Então você fala Agora acabou né Agora não deu certo Essa análise Rafa Esquece Vamos ver outra coisa Que essa análise Aí não funcionou Porque agora Você vai capturar O bispo E tá caindo a torre E as negras Estão melhores né Nada disso Essa análise é bonita Porque nessa posição O Nakamura teria Um lance chocante E vencedor Aqui Se você quiser Dar pause Nessa posição E tentar encontrar Eu já adianto Que é bem difícil Mas É um tesouro Escondido aqui Maravilhoso Seria essa aí Mortal aí Do Nakamura Poderia ter seguido assim Aqui ele teria O lance cavalo Por D5 Olha que coisa maravilhosa Aqui atacando a dama É E a já Uma posição Vários lances aqui Seriam possíveis Dama D8 Mas vamos olhar A continuação direta E por D5 Aqui você seguiria Com F por E5 E depois de Bispo por G6 Dama por G6 Fala que análise Furada é essa Rafa Agora as pretas Tem uma torre a mais Mas as pretas Tem uma torre a mais E estão perdidas Aqui Por conta da pressão Em F5 As pretas vão ter que Entregar a dama E as brancas Vão ter dama Contra duas torres E peões passados Aqui na posição Uma posição vencedora Aqui para as brancas Pode ver Não tem mais lance Aqui para as negras Não tem mais nenhum lance Vai ter que jogar O torre C7 Vai ter que interpor Aqui com a dama Jogar qualquer baixaria Desse tipo E aqui estaria com certeza Muito melhor Para as brancas Por conta desses peões passados Todos avançando Aqui uma possível Continuação Apenas para ilustrar Seria Essa aqui Que a gente está vendo Agora Torre F7 Você pode jogar Dama H8 Aqui acabou Já o peão passado Já valeu Por uma torre E esse outro Provavelmente vai valer Pela outra torre Uma belíssima partida Aqui do Nakamura Contra o Svider Então não deu para culpar O lance desesperado Do Svider Ele fez o que ele Tinha que fazer mesmo Buscar contra jogo Mas o Nakamura Foi certeiro No ataque nele Muito bonita a partida É isso pessoal Se você gostou Do vídeo Deixa sua curtida Deixa seu like Se você gosta De vídeos de xadrez Inscreva-se aí No canal E é isso Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu Cavalo H5 No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava um...